Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E a Palavra de Deus se cumpriu. A profecia que dizia a respeito do Messias, que Ele viria até nós, realmente se cumpriu. Hoje é Natal. Jesus nasceu lá em Belém. Na manjedoura Ele foi colocado. A manjedoura que serve de alimento para os animais. A manjedoura que serve de alimento para nós, seres humanos, para nós, filhos de Deus. O feno alimenta os animais. Jesus é o Filho amado do Pai que nos alimenta através da Eucaristia, através da Palavra. Agora, Feliz Natal para você, Feliz Natal para a sua família, Feliz Natal para as pessoas com quem você convive, no seu trabalho, enfim. Hoje é um dia realmente feliz. Ontem à noite nós cantamos Noite Feliz. Hoje a gente podia cantar também Dia Feliz, porque nós comemoramos o nascimento de Nosso Senhor e Salvador. Que hoje seja um dia de louvor, realmente, nos nossos lábios, no nosso coração. Não é um dia de tristeza, é um dia de alegria. Por isso o Salmo 150, versículos 1 e 2, também canta esta alegria. Salmo 150, versículos 1 e 2, O salmista exulta de alegria. Ele que viveu tantas coisas, que passou por tantas dificuldades, que foi perseguido, que foi maltratado, que foi excluído. Depois de tendo vivido tantas realidades, Ele poderia ter mil motivos para murmurar, para blasfemar. São José e a Virgem Maria também teriam motivos para maldizer a Deus, para se afastarem de Deus, porque tiveram que fugir com o menino. Não tinha lugar onde eles pudessem estar com o menino e o parto ali acontecer. Não tinha lugar para eles. Infelizmente, quantos lugares também nosso Senhor não pode nascer, mas que nosso Senhor possa sim nascer, no meu coração e no seu coração. A manjedoura hoje, que Jesus quer se fazer presente, é a manjedoura do meu coração, é a manjedoura do seu coração. Por isso, se alegre, meu irmão, minha irmã, porque Jesus veio exatamente para os pobres, para os pecadores, para aqueles que não se sentem dignos. Ele nasceu num lugar inóspito, numa gruta, num local onde os animais ficavam. Não era um lugar digno de uma pessoa, de um ser humano, mas ali Jesus nasceu. E é claro que a presença de Deus, a presença de Jesus, transformou aquele ambiente. Está vendo que Jesus precisa habitar no meu coração e no seu coração? Porque o ambiente aqui do meu coração, precisa ser transformado. O ambiente do seu coração, precisa ser também transformado. Então, neste dia de Natal, diga para o Pai, Pai, sim, envia o seu Filho Jesus, para que Ele possa nascer aqui no meu coração. É verdade, Pai, que eu queria um berço de ouro para te acolher, mas a minha miséria é como esta estrebaria, é como esse coxo, muitas vezes sujo, muitas vezes com mau cheiro, muitas vezes no pecado, mas mesmo assim, o Senhor quis nascer, o Senhor quis vir, e o Senhor quis transformar aquele ambiente. aquela gruta não era mais uma simples gruta, não era simplesmente um local onde abrigava os animais. Aquele local se tornou um santuário, porque o Senhor, o Santo, estava ali. É neste santuário que nós queremos louvar a Deus. Neste santuário aqui, físico, sim, mas o santuário que é você, meu irmão, minha irmã. E se Deus habita aí no seu coração, você se torna este santuário. Você se torna também este ambiente feliz, porque o feliz, o bem-aventurado do Pai, Ele está com você. Então, se deixe contagiar pela alegria do Natal, se deixe contagiar pela presença do Filho amado do Pai, Jesus Cristo. na sua vida, no seu coração, se alegre, porque Jesus nasceu. Se alegre, porque Ele se dignou nascer, estar aqui neste mundo, Ele se dignou nascer no meu coração e no seu coração. Por isso, aleluia, louvai a Deus no santuário. Louvai a Deus no santuário, que é você, porque Deus habita em você. Então, o santuário é também ligado a santo, então você também é chamado à santidade, a ser santo, a preservar o santo aí dentro de você. Louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o por suas grandes obras. Qual é a grande obra que Nosso Senhor realizou e realiza? A obra de salvação. A obra de nos tornar filhos e filhas dEle, do Pai. Não foi pouca coisa, não, que Nosso Senhor fez. Foi muito. Ele fez com que nós deixássemos o estado de criaturas para nos tornarmos filhos de Deus. Então, você é um filho de Deus. Você que se sente pecador, você que se sente excluído, você que não se sente amado, você que se sente até desprezado pelas pessoas da igreja, você é um filho de Deus. e que neste dia feliz, Jesus possa habitar aí no seu coração, no meu coração, e que este ambiente seja realmente transformado. E é claro, Deus habitando em mim, Deus habitando em você, que o pecado já não faça mais parte da nossa vida. que nós evitemos, que nós lutemos para honrar este santuário. Eu sou um santuário. Você é um santuário de Deus. E Deus habita aí o seu coração, o meu coração, e que sendo santo, você possa também levar essa santidade a outros corações, a outras pessoas que ainda não sabem que elas são também um santuário. mas precisam descobrir que elas são também um santuário. Que você leve Jesus também a outras estrebarias, a outros corações, mas são pecadores. É, Deus quis habitar e quer habitar lá também. Que essa seja a nossa missão hoje. Comemorar o Natal, mas levar também o Natal. Levar também Jesus aos corações pecadores. Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços e aos nossos paternos, este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Peço a benção do Senhor sobre você, sobre a sua vida, que o menino Jesus santifique você, santifique o seu lar. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal, boas festas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.